Hugo Leonardo, Chico, acha que vale a pena comprar a R1250GS agora ou esperar a nova R1300? Espera, porque vai cair o preço das R1200. Provavelmente vai cair o preço, vai despencar o preço para eles queimarem o estoque da R1250 para a chegada da R1300. Aí, olha só que interessante para quem tem grana, né? Para quem tem grana, as vantagens... É engraçado. Num país desigual como o nosso, que o pobre tem pouco acesso e o cara que é rico... E eu não estou falando com uma visão de direita ou de esquerda, eu estou tendo uma visão da realidade. O cara que é pobre tem uma dificuldade para acessar, para mudar, para subir de categoria, é tudo difícil para caramba. Mas o cara que é rico, o cara paga e ainda tem facilidade para poder se manter e ainda benefício. Por exemplo, dica para todo mundo que quer comprar uma BMW agora, tá? Esse ano de 2023 vai ter queima de estoque de R1250. Eu recomendo até, quem quiser comprar R1250 aí na queima de estoque, pode comprar. Sabe por quê? 24 meses depois a BMW recompra a sua R1250. Ela recompra com valorização e você pega uma R1300. Então vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. Ah, mas é uma moto já fora de linha. E daí? A BMW vai recomprar essa moto com valorização. 24 meses depois. Você vai ter a vantagem de já estar numa R1250, certo? A moto que já teve todos os seus problemas corrigidos no decorrer da sua existência e da sua linha de produção, correto? Você vai comprar com desconto porque a BMW muito provavelmente vai queimar estoque dessa moto com o anúncio da R1300. Que deve chegar ao Brasil ano que vem, talvez. Acredito? Vai ser anunciada até o final do ano. Até o final do ano. Nesse segundo semestre vai ser anunciada lá na Europa. Então muito provavelmente a R1300 deve chegar aqui ao Brasil no ano que vem. E aí o que vai acontecer? Um rebuliço. Vai ter um monte de gente querendo vender R1250 para poder já garantir a sua R1300. E aí o que você vai fazer, amiguinho? Você que é, claro, você que tem dinheiro, né? Porque o cara que não tem dinheiro vai ficar só olhando. Então você que tem dinheiro, você vai ver uma oportunidade muito boa até o final do ano. de comprar a sua R1250 com super desconto. Eu não sou patrocinado mais da BMW, mas eu entendo que isso é uma questão de mercado. É uma... Não é regra, né? Mas é uma tendência, a dinâmica do mercado. Essa é a palavra. É a dinâmica do mercado. Então essa moto vai sair de linha, a R1250. A BMW vai querer realmente queimar estoque, começar a vender as motos. E vai cair o preço dessa moto. Então qual é a lógica? Você que quer comprar uma R1250, quer comprar uma R1250, mas está vendo a R1300. Comprar a R1250 com desconto. Pega essas últimas. Pega a moto que você puder comprar e a que você quiser. Pega com desconto, espera até o anúncio da R1300 e compra com desconto quando a BMW começar a queimar essas motos. Queimar o estoque. Por quê? Você vai comprar uma R1250 que já está em linha há muitos anos. Já teve todos os seus problemas corrigidos. Você vai pegar com desconto, com todos os benefícios que a BMW dá no seu pós-venda, guincho ilimitado. Eu não sei se vai ter alguma promoção. Acho difícil de revisão. Grátis. Acho que não tem. Mas você vai ter todo o pós-venda da BMW que é excelente. E a qualidade da R1250. Inclusive vocês sabem que eu tenho o sonho de ter essa moto. Quase alcancei, mas porque eu usei as três regras do consumo consciente e não abracei. E nem tenho condição de abraçá-la agora. E qual a vantagem de o Chico? A R1300 vai ser início de linha de produção. É certeza que ela vai ter ajustes. Certeza que vai ter problemas. Certeza que ela também vai chegar num preço convidativo. Por quê? Porque toda montadora, quando lança um produto no início, vai lançar num preço convidativo para atrair esses boi de piranha, bucha de canhão. Que eu não estou falando de forma negativa não. São os primeiros. São os desbravadores. São os corajosos que vão pegar uma moto que provavelmente vai ter algum ajuste, algum problema. Vai ter que acionar a garantia. Ou não. Mas 50%, 50% de chance. 50-50. De percentual de chance de dar zerda. Então você pegando uma R1250. Já está experimentada. Já está há anos na linha de produção. Os problemas foram resolvidos. Que a gente sabe que foi. Tem alguns problemas que ainda não foram no caso do Cardano. Mas você sabe que é uma moto que está beleza. Você vai comprar e você não vai ter aqueles BOs de início de linha de produção. E você ainda vai comprar com desconto. Então garanto a você que está de olho no R1250. Esse é o momento. Espera anunciar a R1300. Espera a BMW cair o preço das R1250. Pode comprar. Porque a BMW tem por prática fazer a recompra depois de 24 meses, pelo menos. Você vai ter a recompra. Então daqui a 24 meses você já vai ter uma R1300 mais experimentada. Tanto na rua como os seus proprietários. Que foram os primeiros corajosos. E todos os problemas de início já estarão sendo sanados. Na linha de montagem. E você vai comprar uma R1250 com desconto. Então esse é o momento que muitas pessoas acham que é uma desvantagem de pegar uma moto. De mudança, de transição de motor, facelift. Muitos acham que isso é um ponto negativo. De fazer a compra do modelo já descontinuado. Mas quando se fala de uma marca premium, não. Não é. Porque a BMW, primeiro. A BMW ela garante seu produto. Ela confia no produto. E ela garante, tanto que ela recompra. Eu estou falando de concessionário, tá? Então quando a marca ela garante, ela recompra. Pô Tio Chico, você está fazendo propaganda gratuita. Gente, pode até ser parecendo uma propaganda. Pode até estar parecendo. É porque eu já fui patrocinado pela Motorrad. Eu sei que os caras confiam no taco deles. Eles recompram o produto. Para te manter na marca. Então quem entra na BMW, para sair da BMW, demora. Ou porque o cara chateou muito. Ou porque realmente ele viu um produto melhor no concorrente. Mas é difícil. Porque a BMW ela faz assim. Não, Fipe. Espera aí. Espera aí. O que você quer? Você quer que a gente recompra num percentual legal de Fipe? Tá bom, a gente faz. Qual a moto que você quer? Ele sabe que o cara vai comprar uma moto sempre melhor ou mais nova. Ele vai subir o degrau e as motos não são baratas. Você quer saber que a BMW ela garante? Ela, além de recomprar a tua moto, quem comprar uma moto usada dentro do concessionário BMW vai ter dois anos de garantia. Como se fosse uma moto zero. Com os mesmos benefícios. Guincho ilimitado. Todos os benefícios que quem compra uma moto zero quilômetro. Só que você está comprando uma moto usada, que eles chamam de semi nova. Mas com dois anos de garantia na semi nova. Ou seja, na usada. Então os caras se garantem. Então essa é a vantagem quando você compra uma moto premium. De uma marca que se garante. E você, mesmo comprando um produto que já é descontinuado. No caso, em tese da R1250. Você vai ter daqui a 24 meses a oportunidade de comprar uma R1300. Já a mais experimentada na linha de montagem. Com em tese os problemas resolvidos. Problemas de início de produção. E tendo a vantagem de ter comprado a R1250 com desconto. Pense nisso. É uma oportunidade.